e a gente está de volta com noticidade e dizer pra você que perdeu ontem à noite na tela do SBT o especial sobre o Silvio Santos que foi demais viu muito legal um especial sobre a vida desse apresentador que é um mito da televisão brasileira né a direção toda foi da Leonor Correia a supervisão também foi da Iris Abravanel que é a esposa do Silvio e a apresentação da Marília Gabriela se você perdeu essa maravilha com com muita gente muitos depoimentos ricos e uma uma história muito legal de se atentar de se ver também pode acompanhar no YouTube lá do canal do programa Silvio Santos tá bom no YouTube programa Silvio Santos você vai acompanhar e pode ter acesso a esse documentário que foi um documentário sensacional e que vale a pena você conferir tá bom vamos de esporte agora lá do canal do canal do canal do